Olá seja todos bem-vindos, quer saber das lives de hoje, sábado dia 5 do 12, assiste esse vídeo até o final, se faltou alguma live deixe ai nos comentários e também comentem qual a melhor live de hoje aqui no youtube, se você chegou agora já se inscreva-se no nosso canal e deixe seu like e ative o sininho para sempre lançar um vídeo e você não perder as notificações, sejam muito bem-vindos, confira agora, as lives de hoje, e aqui no youtube as lives dará inicio as 18 horas com natal iluminado, contará com preta Gil e também Francisco Gil as 18 horas aqui no youtube, comenta ai qual a melhor live de hoje, já deixa ai nos comentários, também teremos em casa com sesque crianças as 12 horas, participação de banda estralo, as 12 horas aqui no youtube, confira a próxima, também teremos em casa com sesque, as 19 horas, as 19 horas, as 19 horas, contará com trupechado e bulto, aqui no youtube, ainda teremos Matheus e Cauã, as 20 horas, a live próximo número 1, Vila Mix, e ai vai perder essa live, comenta ai qual a melhor live de hoje, é Matheus e Cauã, deixa ai nos comentários, também teremos as 13 horas, festival do samba, aqui no youtube, Ainda teremos a live maratona acústica, com Tiago Miranda, Tiago Miranda, as 17 horas também, aqui no youtube, e ai, acha que faltou alguma live, deixa ai nos comentários, Essas são as lives de hoje, se faltou alguma live, deixa ai nos comentários, já comentem com o nome do artista, pra todo mundo ficar sabendo, se você chegou agora, já se inscreva-se e deixe seu like, e também comenta ai qual a melhor live de hoje, e segue lá no instagram, junio pontes 21, ou junio divulgações, seja todos bem vindos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.